Nesse vídeo aqui você vai aprender a tocar a música Júpiter do VMZ. Muita gente aqui me pediu, então finalmente estou trazendo para vocês. Fica ligado que essa aula está super bacana. Essa música vai ser muito simples e vai ter apenas quatro acordes. Serão eles, um Sol bemol com sétima maior. Você nem vai precisar de pestana para tocar, beleza? Depois a gente vai ter um Sol bemol menor com sétima maior. Esse acorde aqui eu confesso que eu não tenho certeza absoluta dele. Eu tentei vários ali, realmente a sonoridade é bem tensa, bem dissonante. Difícil realmente de perceber que acorde é esse, tá? Porque existem uns choques com as notas da voz, tá? Então acontece muito choque ali, porque esse acorde tem terça menor, mas na voz tem terça maior. Tem a sétima maior e, cara, é um rolê. Eu cheguei nesse resultado aqui, mas não tenho certeza absoluta, tá? A gente vai ter também um Fá menor com sétima. E um Ré bemol com sétima, tá? Só esses quatro acordes aí. Agora eu vou tocar para você ver como que vai ficar. Depois eu volto para explicar a batida que eu usei para tocar essa música. E eu vou deixar passando nos cards aqui outras aulas do VMZ que já tem aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Lucena. Seja bem-vindo a esse canal e a esse vídeo aqui. Por favor, clica nesse botão aqui, ó. Se inscreve aí, cara, porque tem um monte de conteúdo aqui que vai te ajudar muito. E também me segue lá no Instagram, arroba Vitor Lucena Aulas, que tem muita coisa lá também. E se você quer virar um mito do violão, quer ficar top mesmo nisso aqui, dá uma clicada também nos links aqui na descrição. Dá uma olhada na descrição, que tem uns cursos muito tops, uns materiais incríveis para você conseguir ficar fera no violão. Mano, essa música aqui eu escrevi mais, deixa aqui eu cantar ligado. E aí? Tem sabor de jujuca e chupiter, eu vou te lemparia. Acabava que a gente tem nada a ver E mesmo assim tentaria Jujuba e chupiter Eu vou te levar A gente tem nada a ver E mesmo assim tentaria Biches, esses biches Empate na minha cabeça Fiquei rico, muito rico E eu repito e meu pé sairá Tô nessa semana Tô lotada de problema Prazer virar mochila Pra chuva ir a sangue Você joga em cima de mim Arbalando a leão que existe Sua ranga, sua chafinha Tô fresco, sua chapa assim De natureza É uma beleza De primavera Deus me livre, mas quem me dará? Sabe essas coisas, meu ponto de paz Tipo eu me sinto, me não faz Troca aqui em casa o resto tanto faz, yeah Sabe essas coisas, meu ponto de paz Tipo eu me sinto, me não faz Troca aqui em casa o resto tanto faz, yeah Tô com o que me entrego o sono Hoje a gente é criança de novo Toda dança e coisa boa E vemida ser velha Hoje a redação é boa Deixa eu ser jovem boa Como vocês puderam ver, a harmonia é uma coisa só A música inteira e a batida que eu usei Não é exatamente idêntico ao que está lá Mas a música não tem violão de fato Então eu trouxe para uma forma um pouco mais violonística de tocar A batida que eu usei foi essa daqui Só isso, galera, é muito simples Vou pegar o Sol bemol com sétima maior para te ensinar ela Demonstrar Então a gente vai dedilhar primeiro Polegar, indicador, médio, anelar Polegar na corda Mi, indicador na Ré, médio na Sol, anelar na Si Beleza? No caso desse acorde Fica ligado quando aparecer o diagrama dos acordes aqui no desenho Que está dizendo que cortes você dedilha em cada acorde Então aqui, depois do dedilhar Eu dou uma batida Beleza? Para marcar o tempo Dou essa marcadinha E aí eu vou e puxo todas as cordas ao mesmo tempo Beleza? É o mesmo movimento de dedilhado Só que ao invés de ser uma de cada vez Você vai puxar ao mesmo tempo Cada dedo em uma corda Puxou, tá vendo? Polegar aqui na Mi E assim por diante Junto Então é só isso, galera Completo Dedilhou Bateu Marcou o tempo, né? E puxou No tempo É isso, tá? Aí vai trocando de acorde A única coisa que vai mudar no Ré bemol Com sétima maior, né? É que o baixo, o polegar Vai vir para a corda lá, tá bom? Os outros três dedos ficam sempre Nessas mesmas cordas aqui E aí? Consegui te ajudar através desse vídeo aqui Então deixa aqui o seu like E compartilha também com aquele seu amigo Sua amiga Que também querem aprender a tocar essa música Se você quiser conteúdos mais aprofundados Também não deixe de me seguir no meu canal no Telegram Que está passando aqui na descrição Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Fica com Deus E eu encontro com você Em um desses outros vídeos que está aqui na tela Valeu, fui O cachorro começou a latir agora no fim do vídeo E aí? O cachorro começou a latir agora no fim do vídeo